O que é que você vai fazer, domingo à tarde? Pois eu quero convidar você, para sair comigo Passear por aí, numa rua qualquer da cidade Vou dizer pra você tanta coisa, que a ninguém eu digo Eu não tenho nada pra fazer, domingo à tarde Pois domingo, é um dia tão triste, pra quem vive sozinho Quando eu vejo, um casal namorando, é que eu sinto a verdade É tão triste, passar o domingo, sem ter um carinho Se você, também vive tão só, sei que vai me entender Sem amor, é muito mais difícil, a gente viver Pela última vez, me responda, mas diga a verdade Pois eu quero sair com você, domingo à tarde E a última vez, me responda, mas diga a verdade Uma vez, me responda, mas diga a verdade Pois eu quero sair com você, domingo à tarde Eu te dei, meu amor, por um dia E depois, sem querer, te perdi Não pensei, que o amor existia Que também choraria, por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontrará, só se encontrar a felicidade Quando se entrega ao coração Na hora de ouvir... Voltarei a querer algum dia Hoje eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passará Que nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Não há alegria Não há alegria O mesmo de você Mais do que eu Eu gostaria de saber O que é que tem de especial essa pessoa Para você estar querendo E que esse alguém por quem às vezes você chora Chore tanto por você É mais do que eu Ninguém irá te amar Mais do que eu Ninguém irá te amar Mais do que eu Duvido muito No fim das contas No fim das contas quero ver Não há alegria 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 De mim Ah, se as flores Pudessem falar Pra você Que eu te amo Se essas rosas Pudessem pedir Para você Me amar Ah, se as flores Levassem recados A todos Os namorados Quanta gente No mundo teria Mais sorte No amor Mas quem sabe Aconteça um milagre Ao você Receber flores lindas Assim Pode ser que você De repente Venha gostar De mim Música 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 Hoje Hoje Eu lhe mando essas flores Música 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 Se essas rosas pudessem pedir para você me amar Ah, se as flores levassem recados a todos os namorados Quanta gente no mundo teria mais sorte no amor Mas quem sabe aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim Pode ser que você de repente venha a gostar de mim Ah, 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 ah Amém. Eu hoje estou tão triste Eu precisava tanto conversar com Deus Falar dos meus problemas Também lhe confessar Tantos segredos meus Saber da minha vida E perguntar por que ninguém me respondeu Se a felicidade existe realmente Ou é um sonho meu Meu Deus, não sei rezar Perdoe, por favor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube o que é o amor Eu sei que é impossível Mas eu queria tanto conversar com Deus Nestas horas tão tristes Só Deus me ajudaria A esquecer você Mas sei que estou errado Sou eu que devo os meus problemas resolver Meu rosto está molhado De lágrimas cansadas De chorar por você Meu Deus, não sei rezar Perdoe, por favor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube O que é o amor 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 é isto? Será que o amor é assim? Será que o amor vive disto? Será, será que amar é ruim? Será, será, será que amar é ruim? Será, será que o amor é assim? Será, será, será que amar é assim? Não é preciso que eu veja Basta que alguém tenha visto Será, será, será que amar é ruim? Será, será que amar é assim? Será, será que amar é assim? Será, será, será que amar é ruim Será que o amor vive disto Será, será que amar é sim Amo e não digo que amo Se ela me chama, resisto Se ela vai embora, eu a chamo Será que o amor vive disto Dela só tenho maldade Mas se ela foge de mim Dela só tenho saudade Será, será que o amor é ruim Será, será, será que o amor é ruim Será que o amor vive disto Será, será que amar é assim Amo e não diga Eu não posso sonhar com você Agora no meu pensamento ele surgiu Sorrindo Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você voltar pra mim Até hoje eu não me acostumei com a sua ausência Pois em tudo eu vejo, eu sinto A sua presença Quando eu ouço no rádio As canções que você mais gostava Eu me lembro das frases de amor Que você me falava Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você voltar pra mim Quando eu saio com outro alguém Pra tentar me esquecer De repente eu falo no seu nome Mesmo sem querer Quando eu saio pra me divertir Numa roda de amigos Eu começo a sorrir de alegria Mas por tanto eu digo Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você estar aqui Meus amigos quase sempre Me perguntam por que é que eu sou tão triste Eles já não acreditam Que um jovem como eu ainda existe Realmente é um contraste Ver alguém na minha idade Tão sozinho Indo a todos os lugares Com os olhos tão perdidos no caminho Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Minhas roupas coloridas E ainda o meu cabelo tão comprido São imagens diferentes Do meu verdadeiro eu tão escondido Toda a minha chuventude Pouco a pouco envelheceu numa saudade Que eu persigo como louco No meu carro em alta velocidade Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste E assim vou compensando A tristeza de viver a sua ausência Nessas roupas coloridas Para dar um jeito alegre na aparência Mas por mais que eu disfarce Nada é mais triste que a minha alegria E o jeito a ir vivendo Na esperança de você voltar um dia Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Eu nunca esquecerei os dias que eu passei a seu lado Os nossos corações bordados de ilusões no passado Que pena Que pena Que pena Que pena que tudo acabou Que pena Que pena Que pena que nada restou Os versos que escrevi As flores que eu colhi E seu sorriso tão bonito Que nunca mais eu vi Pois você Já não gosta de mim Pois você Já não gosta de mim Eu nunca esquecerei De quando eu te beijei De verdade Que saudade E tudo que eu senti Quando eu te conheci Que saudade Que pena Que pena Que pena que tudo acabou Que pena Que pena que nada restou O amor é uma ilusão E em cada coração é igual ao mandorinha Em busca de um verão Pois você Já não gosta de mim Pois você Já não gosta de mim O amor é uma ilusão E em cada coração é igual ao mandorinha Em busca de um verão Pois você Já não gosta de mim Pois você Já não gosta de mim Existem coisas que ninguém Pode modificar Pode modificar Um coração igual ao seu Não é capaz de amar Eu faço tudo que é possível Pelo nosso amor Mas é bobagem Pois você Não sabe dar valor Ninguém quer viver toda a vida Só amando em vão Eu tenho que ser mais amigo Do meu coração Se eu não gostar de mim Você é que não vai gostar E eu não posso ser feliz Com quem não sabe amar Esquece coração Esquece quem te faz sofrer Esquece esse alguém que não soube te merecer Esquece coração Esquece as mágoas desse amor Porque a dor de amor se cura Com um novo amor E eu não posso ser feliz Esquece quem te faz sofrer Esquece quem te faz sofrer Esquece esse alguém que não soube te merecer Esquece coração Esquece coração Esquece as mágoas desse amor Porque a dor de amor se cura Com um novo amor Quem é que não teve na vida Um problema de amor Uma desilusão Quem é que não guarda consigo Uma triste saudade no seu coração Quem é que não foi pelo menos Uma vez na vida Um bobo de alguém Quem é que não sabe também Que num jogo de amor Ninguém é de ninguém Quem é que não quer ser feliz um pouquinho E quem é que não resta baixinho Pra ter sorte no amor Quando o amor da gente Vai embora de repente A gente fica mesmo assim Sentimental Quem me vê chorando Vai saber que estou amando Pois na verdade eu também sou Sentimental Quem é que não foi pelo menos Uma vez na vida Um bobo de alguém Quem é que não sabe também Quem é que não sabe também Que num jogo de amor Ninguém é de ninguém Quem é, quem é Quem é que não quer ser feliz um pouquinho E quem é que não reza baixinho E quem é que não reza baixinho Pra ter sorte no amor Quando o amor da gente Vai embora de repente A gente fica mesmo assim Sentimental Quem me vê chorando Quem me vê chorando Quem me vê chorando Quem me vê chorando Vai saber que estou amando Pois na verdade eu também sou Sentimental 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 Amém. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto, que eu já nem sei o que fazer pra te agradar. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto, que a minha vida se resume em te adorar. Você precisa ver que eu te amo tanto, que às vezes tenho até vontade de chorar. Você precisa terminar esse meu pranto, e essa tristeza que não quer mais me deixar. Preciso tanto que você me ajude a ser feliz, pois você é pra mim o amor que eu sempre quis. A gente ama e nem sabe explicar porquê, e eu só sei que eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você. Você precisa terminar esse meu pranto. Preciso tanto que você me ajude a ser feliz, pois você é pra mim o amor que eu sempre quis. A gente ama e nem sabe explicar porquê, e eu só sei que eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você. De vez em quando eu me pergunto, será que eu fiz alguma coisa pra sofrer assim? Eu tenho andado muito triste, minha esperança agora está quase chegando ao fim. Quando eu ainda era menino, me lembro que uma cigana leu a minha mão. Disse que viu no meu destino, muita alegria e muito amor, para o meu coração. Então o tempo foi passando e eu fiquei só esperando alguém gostar de mim. Agora não sou mais criança, estou perdendo a esperança e não consigo ser feliz. Com muita gente isso acontece, com muita gente isso acontece. Ninguém jamais gostou de mim e só agora eu vi que são coisas da vida enfim. Eu acho graça da ironia de ver que um dia uma cigana leu a minha mão. Disse que viu no meu destino, muita alegria e muito amor, para o meu coração. Eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto que eu já nem sei o que fazer para te agradar. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto que a minha vida se resume em te adorar. Você precisa ver que eu te amo tanto que às vezes tenho até vontade de chorar. Você precisa terminar esse meu pranto e essa tristeza que não quer mais me deixar. Eu gosto tanto de você. Preciso tanto que você me ajude a ser feliz, pois você é pra mim o amor que eu sempre quis. A gente ama e nem sabe explicar porquê. E eu só sei que eu gosto tanto de você. 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 Lá, você precisa ver que eu te amo tanto Lá, você precisa terminar esse meu pranto Preciso tanto que você me ajude a ser feliz Pois você é pra mim o amor que eu sempre quis A gente ama e nem sabe explicar porquê E eu só sei que eu gosto tanto de você